A alta de 6,5% de mortes em sinistros de trânsito é puxada pelas colisões frontais por conta de ultrapassagens proibidas e alta velocidade, informou a Polícia Rodoviária Federal. Esse aumento em fatalidades nas rodovias paranaenses no primeiro semestre de 2024 foi comparado com o mesmo período de 2023, passando de 261 para 278 óbitos, 17 a mais. Das 278 pessoas que perderam a vida, 93 foram vitimadas em colisão frontal. Outro tipo de sinistro que preocupa as equipes da Polícia Rodoviária Federal são os atropelamentos. 48 pedestres morreram atropelados, nove a mais do que o primeiro semestre de 2023. Para os pedestres que precisam utilizar as rodovias à noite, a polícia recomenda que circulem sempre no acostamento, usando roupas claras, façam uso da lanterna do celular para que se tornem mais vistos e que caminhem no sentido contrário a dos veículos. Neste ano, a polícia no Paraná fez 10.496 autuações em veículos que estavam com seus equipamentos obrigatórios em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.